Agora eu vim aqui no bairro de Barceloneta para mostrar um pouquinho desse lado da cidade para você. Esse bairro foi construído no século XVII por um militar e ele era praticamente exclusivo de pescadores e marinheiros. Isso mudou com o tempo e é claro que com a valorização dos imóveis. Hoje é um dos bairros mais caros de Barcelona. Daqui a gente vê a praia, existe uma série de restaurantes ao longo da praia e lá no fim o Hotel W que foi decorado por Stark. Mais de Barcelona no sábado que vem. Até lá!